Quando eu comecei a investir E São duas coisas muito diferentes Tem um livro muito bom Chama Financial Shenanigans Que é sobre fraudes contábeis Tem uma frase genial lá que ele fala Que basicamente é o seguinte, quando a gente pega o histórico Dessas empresas que tinham algum tipo de fraude Ou alguma coisa meio oculta na contabilidade A grande maioria dos casos São de empresas que estão afundadas já Então a empresa está tão mal Que ela precisa espremer De todos os lados pra ver se sai alguma coisa Não sei reparar, as americanas É uma empresa que dá prejuízo desde 2011 Teve um ano ou outro ali que ela não deu prejuízo Mas quase todos os anos ela deu prejuízo contábil É uma empresa que não dá geração de caixa operacional Ela não gera caixa das suas operações Já tem pelo menos uns 10, 11 anos É uma empresa que tinha uma dívida já relativamente elevada Então assim, quando você olhava Pros números, não estou nem falando de empresa Tira americanas Que você entra na loja e aparece Tipo um cemitério de chocolate Com um DVD velho É um business que não Não é um business que parece ser interessante De alguma forma Mas enfim Quando você olha pros números Os números refletem isso Então assim Na minha avaliação Já não era nem pra estar investindo Em lojas americanas A não ser Antes de surgir essa fraude Dos 20, 30 bi Que apareceram lá Mesmo que tivesse Tudo bem Uma empresa altamente arriscada É um case de turnaround Vamos colocar assim Então se você tivesse ali 0,5% da sua carteira E ações americanas Porque você acredita na tese XYZ De que a empresa vai mudar E voltar a dar resultados Ok Mas era uma empresa pra você ter um percentual muito pequeno Porque quanto maior o risco de uma empresa Menor o percentual dela na sua carteira Você deve ter Então esse é o primeiro ponto Em relação a Ambev Quando você pega a Ambev O retrato é completamente diferente Ela é uma empresa que gera um absurdo de caixa Todos os anos Só das operações dela Se eu não me engano Ela gera algo próximo de 20 bilhões 18 bilhões de reais por ano Já há alguns anos Já há uma década Gera duas americanas É, exatamente E tem um ponto também que é mais técnico aqui Mas é o seguinte Na demonstração de resultado do exercício Que é a demonstração financeira Que a gente parte da receita E chega lá no lucro líquido Os lançamentos contábeis São feitos por regime de competência O que isso quer dizer? A empresa vendeu a prazo Por exemplo Ela vai apurar 100% da receita No momento que ela vende Independente de ela ter recebido o dinheiro ou não E a demonstração do fluxo de caixa Ela mostra exatamente tudo Que entrou e saiu do caixa da empresa Então na DRE Existe ainda algum espaço Pra você Dar algum tipo de mascarada Em alguma forma Pela forma Como a demonstração financeira é estruturada Quando você vai pra demonstração de fluxo de caixa É muito mais difícil Você ter qualquer tipo de fraude contábil Porque não tem como você dar nó Na demonstração de fluxo de caixa Porque O caixa que você tinha antes Tudo que entrou Menos tudo que saiu Quando sobrou de caixa A gente organiza em três caixinhas Que é a parte operacional A parte de investimentos E a parte de financiamentos Mas só por uma questão de organização Então na demonstração de fluxo de caixa Não tem como você dar nó Se o caixa começou X E terminou Y É aquilo É um valor que está depositado Que está investido Em investimentos financeiros De liquidez Então é muito mais fácil Você entender isso Então no caso da Ambev Eu acredito que não tem absolutamente nada Pra se preocupar E assim A Ambev é uma empresa Que já está consolidada no mercado Não tem mais Muito pra onde crescer Só que ela também não paga Bons dividendos Já não teria Já não estaria na fase Onde ela Já chegou naquele patamar E viraria uma Uma vaca leiteira Não já Deveria estar pagando Bons dividendos Assim há um tempo Então Por que que você disse Que ela não paga Bons dividendos Qual que é o Considerando A média Que geralmente a galera gosta Acima de 5% 6% de dividendos É Porque tem duas métricas Que a gente gosta de olhar Para os dividendos Duas métricas principais A primeira É essa que você falou Que é o dividend yield E o dividend yield É o dividendo Nos últimos 12 meses Que a empresa pagou Dividido pela cotação atual Então por exemplo Se tem uma empresa Que a ação vale 10 reais Ela pagou 1 real De dividendo Nos últimos 12 meses Eu tenho um dividend yield De 10% Ou se a empresa Vale 20 reais E pagou 1 real De dividendo Ela tem um dividend yield De 5% E assim por diante Essa é a primeira métrica A segunda métrica Que é a métrica Que eu gosto mais de usar É o payout O payout é Quantos por cento do lucro A empresa está pagando De dividendo Ela está pagando Todo o lucro dela Contábil Ela está pagando metade E no caso da Ambev É de 100% Então ela é uma empresa Que paga todo o lucro Em forma de dividendo Porém De fato Quando você olha As cotações da Ambev Quanto que ela pagou Ela é uma empresa Que não tem um valor De dividend yield Tão alto Só para atualizar A galera que está Escutando a gente Até para a gente Ter um alinhamento A gente tem hoje Um dividend yield De 5.8 Depois que a ação Despencou De 16 para 13 Então ela hoje Está com dividend yield De 5.8 Mas você pode falar assim Pô Fábio Por que que eu vou comprar Ação da Ambev Para receber 5.8% Ao ano de dividendo Sendo que se eu comprar Um título público De longo prazo Indexado ao IPCA Eu vou receber IPCA Mais 6% Ou 5.8 Muito próximo né Então veja Que no caso da Ambev A gente tem Pegando aquele triângulo A gente tem uma empresa Com risco muito baixo Então naturalmente As empresas que tem risco Muito baixo Mas que ela pague Todo o dividendo Em forma Todo o lucro Em forma de dividendo Ela ainda vai ter Proporcionalmente Um valor baixo De dividend yield Comparado com A cotação da ação Porque o mercado Percebe um risco Muito baixo Mas você fala Tá Fábio Mas por que que eu posso Por que que eu vou Comprar a ação da Ambev Sendo que eu posso Comprar um título público Que vai me pagar Exatamente a mesma coisa Supondo que o dividendo Vai crescer pelo menos Pela inflação Porque existe um Um negócio Que é a A opcionalidade O que que é a opcionalidade É a possibilidade Da Ambev Deve gerar resultados Maiores no futuro Mesmo tendo A distribuição De 100% Do seu lucro Em forma de dividendo Então por exemplo Se a economia da Argentina Voltar a melhorar Os resultados da Ambev Vão melhorar Sem que ela tenha Que fazer nada Isso aumenta a distribuição De dividendos A empresa tem possibilidade De investir em outras áreas Caso ela queira Aproveitar toda a parte De logística dela Para fazer a distribuição Ou distribuir outros produtos De outras marcas Então essas opcionalidades Que seriam formas Da empresa ganhar dinheiro Que ela não ganha hoje Estão embutidas De alguma forma Dentro do preço Da cotação Eu gosto de dar o exemplo Por exemplo Na Apple Quando a Apple lançou O iPod Lá em 2001 Ninguém imaginava Que ela ia lançar Nos últimos anos O Airpods O fone de ouvido Que dá 40 bilhões De receita Para a empresa Então lá atrás Se você tivesse O que as pessoas Normalmente fazem Pega a operação Da empresa Faz uma projeção De crescimento Desconta um valor E chega num valor justo Para a empresa Só que muitas vezes Você não está colocando Os projetos que vão surgir Ao longo do caminho Que você nem sabe Que vão existir E que vão aumentar Brutalmente o lucro Da empresa Então é muito comum Por exemplo A própria WEG Tem um pouco disso Embutido no preço dela Do que ela pode fazer Que o mercado Ainda nem sabe Então normalmente As empresas de crescimento Falando de uma forma Grosseira e genérica Elas vão ter Opcionalidades Ao longo do tempo Que não vão se refletir Nas cotações hoje Então não importa A conta que você faça No Excel Você não vai chegar Num valor justo Mas o mercado Está sempre precificando Esse prêmio a mais Então eu vejo Dessa forma O motivo dos dividendos Da Ambev Serem esse Se você for Para a empresa Por exemplo No setor de energia elétrica Você vai achar dividendos Maiores Mas de fato Numa empresa de geração Ou uma empresa Distribuição até nem tanto Mas transmissão e geração Normalmente a empresa Não tem o que ela faça Para ela ganhar mais dinheiro A única coisa que ela pode fazer É reter caixa Para fazer novos projetos Mas esses Por que as empresas De geração e transmissão Normalmente são empresas De dividendos Por que você pode falar assim Ah A empresa pode reter os dividendos E investir em novos projetos Só que normalmente Esses projetos Que elas vão investir Vão gerar o mesmo retorno Para o acionista Do que se ela só pegar o dinheiro E distribuir o caixa Ela não tem ganho de escala Imagina Uma empresa que tem Uma linha de transmissão Que ela opera aqui Quando ela investe Uma outra linha de transmissão Não vai fazer O preço da energia O preço dessa primeira linha Aumentar Ou ela ganhar mais Com essa primeira linha Então não importa Se ela tem 10 linhas de transmissão Ou se ela tem 100 O retorno para o acionista Vai acabar sendo o mesmo Porque os projetos São todos De rentabilidade próxima E São todos De rentabilidade próxima E acaba sendo indiferente Para a empresa Distribuir o dividendo Ou reinvestir No mesmo projeto Ela não vai ter um plus Assim Não tem o que a gente chama De ganho de escala Porque normalmente Por exemplo Você pega uma indústria Quanto mais a indústria vende Proporcionalmente Menor é o custo dela O custo para manter a fábrica Por exemplo Às vezes aluguel Energia Tudo que está rodando a fábrica É meio fixo Então se ela vende Mas ela consegue produzir mais Ela vai ter mais receita Com o mesmo custo Com a mesma despesa Para ser mais correto Então a gente tem O que a gente chama De ganho de escala Que é quanto mais a empresa Produz Mais barato ela consegue Fazer cada unidade A empresa ter uma usina Hidrelétrica Ou 10 O preço da energia Em cada uma delas Vai ser o mesmo O custo vai ser o mesmo Então não tem o ganho de escala Por isso que as empresas Não retém os dividendos Para sair reinvestindo Aí eventualmente Você pode pegar Empresas de distribuição Tipo Equatorial Por exemplo Que é um case diferente Aí eles vão comprando Outras empresas Fazendo turn around É um case diferente Mas eles fazem distribuição De energia Então assim É importante entender O ganho de escala E o que a empresa Pode gerar de resultado Para o mercado Estar precificando ela Daquele jeito Mas aí ó Já está acima de 5% Então já o pessoal Que é tarado em dividendos Já pode ir para a Ambev Melhorou bastante Mas o pessoal Que é tarado em dividendos Normalmente não vai para a Ambev Porque quando a Ambev Está pagando 5.8 As outras empresas De dividendos Estão pagando 11 10 É até uma pergunta O pessoal fala Está na hora da renda fixa Porque o juros está alto A bolsa sempre vai oferecer Um prêmio de risco Em relação à renda fixa Independente da renda fixa Se está 2 Está 10 Está 20 Está 30 Porque os acionistas Como estão tomando mais risco O mercado está olhando Não Eu aceito pagar menos Por essa ação Porque eu tenho a opção Da renda fixa Então decidi Entre renda fixa e renda variável Tem muito mais a ver Com o quanto de risco Você quer ter na carteira Do que de fato Se é o momento de A Ou se é o momento de B Na minha avaliação Interessante essa tese E faz muito sentido E na sua opinião Vale a pena ter renda fixa Na carteira? Vale Acho super válido Principalmente Por exemplo Renda fixa de curto prazo Acho importante Ter um colchão de liquidez Para reserva de emergência O que eu critico muito É as vezes a pessoa Que quer um investimento Para daqui 10, 20, 30 anos Ter um horizonte De construção de patrimônio E coloca a renda fixa Tudo no CDI Ou tudo na Selic Porque A Selic Ou o CDI Ou qualquer rendimento Desses que vai te dar Ali a Selic Vai render um pouquinho Todos os dias É simplesmente você Emprestar o dinheiro Para o banco Ou para o governo De um dia para o outro Então você está emprestando Hoje para receber amanhã Você está emprestando Hoje para receber amanhã Seu horizonte de tempo É para daqui 30 anos Por que você está Com uma alocação tão curta? Então pegar uma renda fixa De longo prazo Um tesouro IPCA a mais Que vai ser uma renda fixa Realmente de longo prazo Que vai te ajudar A construir o patrimônio Porque no CDI Querendo ou não Você não está protegido Da inflação Você está 100% alocado A gente viu E um ponto também As pessoas estão tranquilas Agora que a Selic Está pagando 1% ao mês Mas na prática Daqui 2, 3 anos A realidade pode ser outra A gente viu na pandemia O juros foi para 2% E GPM em 30% Então assim Sem falar o IPCA Bateu 2 dígitos também Então assim É uma renda fixa Pós-fixada Você não vai receber Esse 1% ao mês Para sempre Vai receber esse 1% Ao mês de hoje Para amanhã Mas nem em 12 meses Não dá para a gente falar Que a Selic Vai pagar 3,75 Nos próximos 12 meses Porque pode cair Os juros Sim Holder Cite 3 ações Fora do radar Com potencial de crescimento Para 2023 Na sua visão Vixe Maria Cara Vamos pensar de cabeça Aqui algumas É porque eu vou falar A galera vai vindo aqui 12 meses Falar O que você falou A ação despencou Mas eu vejo assim Cara Algumas teses de investimentos Que eu gosto Vou falar de uma forma geral Para o longuíssimo prazo Não só para agora 2023 Mas 12 meses